Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico-psiquiatra e hoje vamos continuar falando sobre tecnologia e saúde mental. Nos últimos vídeos, falamos sobre os riscos que a tecnologia pode trazer para as crianças e como os pais podem atuar de maneira a minimizá-los. Eu encerrei o último vídeo falando sobre o papel que os pais têm como modelos para influenciar o comportamento de seus filhos. E é importante que a gente discuta um pouco mais sobre esse tema. Então, frequentemente a gente recebe no consultório pais que trazem as crianças e falam que elas não saem do celular, que elas ficam o tempo todo jogando videogame, que elas ficam o tempo todo em aplicativos, conversando com amigos ou em redes sociais. E aí durante a consulta a gente vai conversando com a criança e a gente olha para os pais e os dois estão no celular, mandando mensagens, trocando e-mails. Enfim, em qualquer lugar, mesmo ali, presente na consulta. É importante que a gente discuta o papel que os pais têm nesse momento, nessa influência desse comportamento. Os pais são modelos para as crianças. Elas olham para esses pais e, por ser, de alguma forma, o modelo principal que ela tem, o primeiro modelo de comportamento, eles são muito importantes. Elas vão se espelhar nesses comportamentos para determinar que tipo de comportamento é mais aceito, que tipo de comportamento não é, como ela deve interagir com o mundo, se está certo utilizar a internet ou o computador, ou, enfim, qualquer recurso tecnológico de uma maneira exacerbada, se não está certo. Se ela olha para os pais e vê aquelas pessoas que ela considera bem-sucedidas, utilizando a internet daquela forma descontrolada, talvez isso passe uma mensagem para ela de que esse uso é permitido, de que esse uso é até incentivado. Mesmo que o seu discurso não seja nesse caminho, mesmo que o seu discurso seja tentando orientá-la para um uso saudável. Se o seu comportamento não é compatível com o seu discurso, dificilmente ela vai assimilar esse tipo de mensagem. E a gente pode pensar em dois tipos de pais, né? Aqueles pais que fazem um uso exacerbado da tecnologia, como eu acabei de citar, que vem junto todo esse problema de que a criança não vai conseguir aceitar um tipo de orientação adequada em relação ao uso da tecnologia. Mas também a gente pode pensar naqueles tipos de pais que renegam completamente a tecnologia, que não conseguem utilizar um celular de maneira adequada, que não conseguem utilizar um computador, que acreditam que a tecnologia não serve para nada. Esse tipo de comportamento também não é benéfico. Não tem como escapar. A criança vai estar inserida num mundo repleto de tecnologias. A internet vai estar presente em todo tipo de trabalho que ela tiver. Dificilmente ela não vai precisar de um aplicativo para se comunicar com seus chefes. Dificilmente ela não vai utilizar uma rede social para ser aceita num grupo. Então, é fundamental que ela conheça a tecnologia, que ela tenha acesso a isso, mas que ela faça uso dessa tecnologia de uma forma saudável. E como a gente pode fazer para orientá-la? É importante que a gente tenha informação. E aí chega num outro problema desse tipo de comportamento, que alguns pais têm de renegar completamente a tecnologia. Se esses pais não têm informação sobre a tecnologia, dificilmente eles vão poder orientá-la. E aí a gente começa a entrar num processo que a gente chama de socialização reversa. Em geral, os pais têm esse papel de mentor, né? De orientar como o mundo funciona, como algumas ferramentas devem ser utilizadas. Quando a criança acaba tendo maior recurso, maior informação, maior experiência no uso de uma determinada ferramenta, muitas vezes é a criança que vai trazer esse tipo de orientação. Mas a criança não tem uma experiência de vida ainda, que permita ela filtrar o que é perigoso e o que não é, como deve ser feito um uso adequado, qual o tempo limite, por exemplo, que ela pode passar no celular. Se os pais não têm essa informação, dificilmente vai ser a criança que vai ter. E aí a criança começa a ficar num papel, de certa forma, de controle do uso da tecnologia naquela casa. A criança começa, por exemplo, a ditar que tipo de hardware deve ser comprado, que tipo de software deve ser instalado naquela máquina. Se isso, se os pais não têm uma informação adequada sobre o uso da tecnologia. Então a gente pode pensar nesses tipos diferentes de pais. Daqueles que fazem o uso exacerbado da tecnologia e não vão conseguir que suas orientações sobre o uso saudável da tecnologia sejam assimiladas pela criança. E daqueles pais que não fazem nenhum tipo de uso de tecnologia e acabam ficando à mercê do uso de tecnologia que a criança achar mais adequada. Nenhum desses tipos de pais são os tipos ideais. O ideal é que a gente consiga ter um meio termo, um equilíbrio. Que os pais consigam ter uma certa quantidade de conhecimento sobre a internet que seja o suficiente para fazer um uso saudável e ensinar as suas crianças a fazer esse uso saudável. Bom, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero ter sido útil. Nos vemos semana que vem. Abraços. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e se inscrever no nosso canal e se inscrever no nosso canal.